Olha aí pessoal, isso aqui é a bomba que tira o leite das vacas da pressão, tem o tanto lá de medir ali o cilindro, o tanto que sobe né, então tem o cano aí, tá dentro de casa a bomba, a mangueirinha que tira lá e tem o compressor ali que mede a pressão aí, até onde vai o tanto, fui, tira o leite das vacas isso aí ó.